E nesse momento, quero que vocês imaginem, você imagina agora que você faz parte de uma banda. Todos vocês, eu tenho certeza que tem um instrumento de preferência, todos vocês, eu tenho certeza que tem um instrumento de preferência. Ou você tocava na infância, tem vontade de tocar, não sei, instrumento de preferência você tem, tenho certeza. E essa vai ser sua chance de tocar para um público maravilhoso. Hoje, aqui, você tem essa oportunidade de tocar para o nosso público maravilhoso. Só que antes de você tocar, você precisa afinar o seu instrumento. Por isso, com os olhos fechados ainda, segura o instrumento da sua preferência. Os olhos fechados agora, segura, só segura, segura, perfeito. Cada um com o seu instrumento, isso, violando, claro, perfeito. Cada um com o seu instrumento, bateria, isso. Antes de começar a tocar, vocês precisam afinar. Então, afina os instrumentos agora, afina. Isso, tem instrumento que a gente não conhece, tá? Então, a gente vai, às vezes, bateria, isso, perfeito. Sei lá, violão, parece violão, guitarra, isso. Isso, teclado. Bateria, perfeito, nossa líder. Aqui, ó, violão, contrabaixo, não sei, todo o seu. Falta, acho que é falta, sei lá. Vamos lá. Cada um com o seu instrumento, isso, perfeito, afinando, perfeito, afinando. Instrumentos afinados, vocês fazem parte agora de uma banda de jazz. E começa a tocar. Vai, toca, 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 toca. Vai, 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 vai. Toca, vai, vai, vai. É uma balinha, beleza, bateria, bateria, bateria. Eu tô mais troca, mais que eu quero a banda de banda. Vai, banda, vai, banda, vai, banda, isso. Vai, banda, vai, banda, vai. Agora, vai, 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 vai. Toca, toca, rock, 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 rock. Vamos, vai, toca, mais que você tá da sala de fama. Vai, 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 vai. Presta atenção, banda, resta atenção. Vamos lá, banda. Você não tem sentimento Não tem sentimento Não tem sentimento Agora só que você inverte a mão Inverte, inverte Viramos risco, inverte Inverte, inverte, inverte Laterna, laterna, vai, vai É rock, é rock Então vai velhinho Vai Calma, calma Calma Vamos lá, banda Você chorou muito bem Você chorou muito bem Banda, parece que eu tô chorando agora É o mesmo instrumento Só que em vez de tocar com as mãos invertidas Você toca com o pé Toca com o pé, com o pé, isso, com o pé 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 Toca a barriga de tocar com pé Toca com o bumbum Toca com a bunda A bunda vai! 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 A bunda! Isso! A bunda! 3 2 1 Olhos abertos! Muito bem, a partir desse momento eu quero que simplesmente que vocês imaginem aquele dia Aquele dia gostoso pode ser na praia Pode ser no campo, um dia agradável E uma temperatura de mais ou menos uns 20 graus Uma temperatura gostosa Aquele sol gostoso começa a bater E você começa a sentir Esse calor Batendo na sua cabeça Porque o sol agora começa a bater um pouco mais forte Aquele sol do meio dia E a temperatura começa a subir 22 23 24 graus agora Agora a temperatura começa a subir descontroladamente Aquele sol forte agora começa a bater 30 graus agora começa Você começa a sentir esse calor Você começa a se abanar Começa a se abanar Isso! Começa a sentir o suor escorrendo na sua testa É muito quente, é um calor insuportável Começa a suar, começa a transpirar Isso! Começa a se abanar Isso! Pra dar uma aliviada 35 graus agora 35 Muito quente Um calor insuportável Isso! Aquele sol Muito quente batendo Isso! Você sente esse sol Isso! Sol do meio dia Muito forte Como se estivesse no deserto Isso! Pisando naquela areia quente Começa a levantar o pé do chão Aqui está muito quente Está queimando a sola do pé É um calor insuportável Isso! Muito quente Muito quente Começa a pingar Começa a suar Começa a sentir esse calor Muito quente Isso! E aí claro Esse calor Ele vai passar Porque aquele ventinho gostoso lá do sul Começa a bater e aliviar Isso! Isso! E a temperatura Começa a cair Pra 30 25 graus 20 graus Agora E aí aquela chuvinha chata Começa a cair na sua cabeça Agora 19 graus Agora Chuvinha gelada Chata Começa a cair E começa a esfriar Começa a fazer muito frio Você começa a sentir esse frio É muito frio Começa a tremer de frio agora 18 17 10 graus agora Aquela chuva gelada começa a cair na sua cabeça Você começa a sentir É muito gelado Muito gelado Começa a tremer de frio Começa a tremer Começa a abraçar o coleguinha do lado Pra dar uma esquentada Isso! Menos 5 graus Aquela geleira Aquele vento gelado batendo Como se você estivesse pisando naquele gelo Começa a levantar o pé do chão Um frio insuportável Começa a tremer Tremer de frio Isso! 3 2 1 Olhos abertos Tudo bem? São amigas? Não não